Fala pessoalzinho, tudo bom com vocês? E hoje fique com o vídeo da formatura das crianças. Fala pessoalzinho, tudo bom com vocês? 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 Fala pessoal, tudo bom? Fala pessoal, tudo bom? Fala pessoal! Fala pessoalzinho, tudo bom? Fala pessoal! 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 E a esse momento eu peço uma grandiosa salva de palmas, senhores, a homenagem dos filhos. Aprendi que a perdoar, que se tem perdão, por agora que eu faço essa revelação. E a gente não sabe o que eu faço essa revelação. E a gente não sabe o que eu faço essa revelação. E a gente não sabe o que eu faço essa revelação. E a gente não sabe o que eu faço essa revelação. E a gente não sabe o que eu faço essa revelação. E a gente não sabe o que eu faço essa revelação. E a gente não sabe o que eu faço essa revelação. Senhoras e senhores, olha os manejados do nosso braçado. Nós estávamos vendo os vídeos que eles passaram aí. Vimos de tudo, não é? Eles estudando, né? 3, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... E a gente não sabe o que eu faço essa revelação. E a gente não sabe o que eu faço essa revelação. E a gente não sabe o que eu faço essa revelação. E a gente não sabe o que eu faço essa revelação. E a gente não sabe o que eu faço essa revelação. E a gente não sabe o que eu faço essa revelação. Animado gente, vamos animado Muito bem, agora todos liberados Fala, foda em mim, da sala da serenca nem O marido não pode, porque não tem a gente já tem Ai, que isso da boca, já deu a pava na boca Só de pensar que a gente vai cacetirando a roupa Legenda por Sônia Ruberti